Como prometido, a gente conversa hoje com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Governador, eu vou começar perguntando sobre aquela discussão das vacinas extras, das doses extras que viriam e não viriam para Cuiabá, foram anunciadas na semana passada, o prefeito de Cuiabá disse que viriam, aí depois o ministro Marcelo Queiroga já disse que não era bem assim. O senhor conversou com o ministro? O senhor chegou a requisitar essas vacinas? Como é que a gente pode explicar isso para quem está esperando ser vacinado? Eu não falei pessoalmente com o ministro sobre isso, falei com o general Ramos, que é o chefe de governo do presidente Bolsonaro. E a mim, pelo menos foi me dito que nunca houve essa promessa. O secretário Gilberto ligou pessoalmente para o ministro e ele disse, olha, isso nunca foi prometido. Quando a gente olha um vídeo lá, a pessoa fala ali, meio entre linhas, o ministro nunca disse textualmente que mandaria vacinas extras aqui para a cidade de Cuiabá por conta de Copa América. Primeiro o prefeito foi contra a Copa América, depois tentou criar esse factóide, essa mentira. É lamentável isso, mas o governo do estado de Mato Grosso, independente desse fato, estamos trabalhando, estamos tentando arrumar mais vacina. conversamos com o ministro sobre essa possibilidade que ele está trabalhando para provar tecnicamente na comissão tripartite que existe no governo federal do Ministério da Saúde, que é imunizar os estados que têm fronteira na América Latina, para que isso crie uma blindagem de possíveis entradas de novas cepas pelos países e o Brasil tem fronteira seca. E aí seria Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, os estados que têm essas fronteiras secas. Então isso é algo técnico, mas que o ministro disse muito claramente. Vou ter que aprovar isso na comissão tripartite para depois isso se tornar uma realidade. Como é que está essa negociação ou essa tentativa de negociação de compra direta? O senhor já tentou com Ibraxina, já tentou Sputnik dentro do consórcio, já conversou até com a embaixada dos Estados Unidos, enfim. Existe algum avanço e alguma expectativa de que Mato Grosso consiga comprar por fora realmente as suas vacinas? Infelizmente isso não está sendo fácil. Ninguém no Brasil, você já viu falar hoje que uma grande empresa ou que algum estado conseguiu, ninguém conseguiu, infelizmente. A vacina é hoje o objeto mais desejado e procurado em todo o planeta. Eu acredito que no segundo semestre isso deva mudar, já começa a ter aí outras vacinas sendo aprovadas em todo o mundo. A concorrência, ela deve criar uma melhor oferta e isso pode facilitar e mudar o cenário no segundo semestre. A Sputnik, nós não desistimos. Apesar da Anvisa ter aprovado aquele 1%, mas ela criou uma série de regras. É como se autorizo, entre aspas, mas no fundo criou um monte de regras. Nós não desistimos. Os estados em conjunto, não é só Mato Grosso, nós estamos trabalhando em conjunto para vencer e cumprir essas regras que a Anvisa criou para que nós possamos ter mais essa alternativa, que é a Sputnik, que é uma vacina que já está sendo usada em mais de 60 países ao redor do planeta. Vamos a algumas perguntas, então, da nossa população, dos nossos internautas. A Zilda Ruling pergunta, por que o estado, governador, é um dos últimos na vacinação? Ela pergunta se essa distribuição não é proporcional ao número de habitantes. Os estados brasileiros não recebem vacina proporcional ao número total de habitantes. Então, não é assim, por exemplo, Mato Grosso tem 3,5 milhões de habitantes. Isso correspondesse, só para facilitar o raciocínio, a 2% da população brasileira. Então, se vai mandar 1 milhão de doses, nós vamos receber 2% de 1 milhão de doses. Isso é proporcional à faixa etária dentro do PNI. Então, estados que têm população mais idosa, com gente mais velha, já recebeu muito mais vacina e vacinou muito mais gente. Mato Grosso e outros estados que têm população mais jovem estão recebendo menos vacina nesse até o presente momento. O que, ao longo do tempo, isso vai sendo corrigido, porque aí esses estados que têm população mais jovem, com o passar do tempo, ele vai recebendo mais vacina para essa população mais jovem também. A Natália Camarão pergunta o seguinte, primeiro ela parabeniza o Estado pelo investimento tecnológico na segurança, mas ela pede esse mesmo investimento com o pessoal, principalmente no efetivo de delegados. Tem delegacias fechadas no interior do Estado e acúmulo de funções. A mesma pergunta da Natália se repete várias e várias vezes. A Rosa Mares pergunta, o Matos pergunta, em relação a concurso para a Polícia Civil, governador. Eu não posso olhar só para dentro da máquina. Claro que nós vamos fazer na medida do necessário, claro que nós vamos chamar alguns que estão aí com alguns concursos, mas à medida que seja necessário. Eu não vou chamar só porque tem concurso. Se está precisando, nós vamos chamar. Se não está, nós não vamos chamar. Eu tenho que fazer um trabalho de reorganização da máquina, estamos fazendo isso. Graças a Deus, nós pegamos um Estado quebrado, todo mundo sabe disso, há dois anos e pouco atrás, o Estado de Mato Grosso nem dava conta de pagar salário, estava com o salário atrasado, com o décimo terceiro atrasado. Dois anos e meio depois, graças a Deus e graças a esse Estado maravilhoso e a muita coisa que nós fizemos, ele está com tudo em dia, está com o salário em dia, com os fornecedores em dia, fazendo muita obra, devolvendo muito para a sociedade, daquilo que a sociedade paga nos impostos. Eu não posso gastar só dentro da máquina, em chão da máquina. Mas, na medida do possível e do necessário, nós vamos chamar e vamos fazer também alguns concursos para reposição, porque há um processo continuado de aposentadoria, e a gente tem que ir repondo na medida do necessário. Uma outra questão que também tem muitas perguntas, e uma delas é da Edilane Alves, é que o RGA dos Servidores Públicos de 2019 não foi pago. Existe uma proibição de pagar 2020 e 2021. O que os servidores querem saber é, essa RGA está perdida ou não? Pode ainda se pagar em 2022? Surgiu nesse período, e a todos os servidores que estão nos ouvindo, ou que vão nos ler, uma lei federal chamada 173, que foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro e aprovada pelo Congresso Nacional, que diz que até o final de 2021, nós não podemos criar nenhuma despesa nova de gasto com o pessoal. Então, eu não posso aqui mandar um projeto de lei para fazer recomposição inflacionária para ninguém, porque isso aumenta a nossa despesa com o pessoal. Em 2022, com certeza, respeitados os limites legais, nós iremos dar essa reposição inflacionária. Será retroativo, então, a 2019? 2019 vai ser pago lá em 2022? Nós vamos fazer, na medida do possível, uma reposição inflacionária, sim. A Maria Áurea, assim como vários aposentados também e pensionistas, também mandou a sua pergunta. Ela disse o seguinte, que esse desconto de 14% está nos deixando, diz ela, em situação de penúria. Ela disse que não é justo eles, os aposentados, pagarem por um rombo que não é deles. Eles querem uma alíquota acima do teto do INSS. Isso já podia ter sido resolvido, pelo menos para uma boa parte dos servidores aposentados. O governo concordou. O problema é que nós mandamos um acordo que foi feito lá para o Conselho da Previdência, e aí eles foram lá e mudaram tudo. Sem estudo, sem parâmetro, sem estudo de impacto. E isso deu uma emperrada, porque o primeiro passo era aprovar essa modificação, que isentaram, inclusive, até o teto da Previdência, os servidores que têm doenças crônicas, que são pessoas que estão passando por tratamento severo de saúde, que eu achei muito justo, e o governo concordou em fazer isso. Só que aí foram lá e já colocaram o dobro, sem saber quanto que isso custa, ou seja, são medidas feitas sem nenhum critério técnico. Foi tomando medidas assim, sem nenhum estudo, sem critério, que quase quebraram o estádio Mato Grosso. Eu não vou fazer isso. Toda medida tem que ser estudada, bem compreendida, entender os impactos que ela tem no presente e no futuro, e aí sim tomar as medidas. Então nós estamos agora tentando refazer esta anomalia que criaram, e depois nós vamos prosseguir para o próximo passo, que é ajustar um pouco, e já ter um pré-acordo com a Assembleia daquilo que nós poderemos fazer para amenizar, sob o ponto de vista dos aposentados que ganham menos. Então vai haver uma redução para estes aposentados que ganham menos. O senhor acha que houve uma falta de diálogo, governador, porque foi um acordo entre o governo e a Assembleia Legislativa, mas não se discutiu com o Conselho do MT Prev, e aí houve essa mudança. Faltou diálogo? Não, faltou diálogo. Primeiro que essa é uma definição feita pelo Executivo, com nossa iniciativa e com a Assembleia. Quando nós mandamos para o Conselho, eu não tenho obrigação de mandar para o Conselho. O problema é que lá juntou seis servidores, no dia eu não estava presente nessa reunião, e acabou que um dos órgãos votou com os servidores e aprovou isso. Só que aprovou, a revelia é um processo legal, gente. Não pode aprovar um negócio sem saber qual que é o impacto. Então isso enterrou as coisas, e isso veio de ajudar, acabou atrapalhando. A Camila Ribeiro pergunta de um outro assunto agora, ela é mãe e quer saber quando é que retornam as aulas. Se realmente as aulas estão mantidas para agosto, governador? Estão mantidas para agosto. Todos os professores estão sendo vacinados. Quando a gente tem a primeira vacina, já tem um bom nível de imunização. Em agosto, nós temos que voltar, né, gente? Pelo amor de Deus. Está todo mundo trabalhando aí, no comércio, na indústria, não tem ninguém vacinado, está todo mundo trabalhando no supermercado. Olha como é que estão lotados os supermercados, olha como é que tem lojas aí para todo lado. E as pessoas estão trabalhando. Então, os nossos profissionais da educação já estão sendo vacinados, nós conseguimos isso, fizemos esse pleito aqui, a nível nacional também foi aprovada. Então, todo mundo está vacinando. Então, a partir de agosto, nós estamos programando, que começa o segundo semestre, retorna às aulas presenciais. A Cintia Licini está preocupada com o meio ambiente. Ela pergunta como é que Mato Grosso está se preparando para as queimadas esse ano, visto a tragédia que foi o ano passado e o que está fazendo para morrer, inclusive, menos animais. Cintia, nós estamos trabalhando muito na prevenção. No ano passado, mesmo depois de tudo que aconteceu, nós já compramos novos equipamentos, fizemos um investimento muito grande no corpo de bombeiro. Esse ano, nós liberamos 73 milhões de reais para ser investido nesta área de combate ao desmatamento ilegal e combate às queimadas e os incêndios florestais aqui no estado de Mato Grosso. Cintia, e nós estamos com a equipe em campo, fiscalizando, estamos fazendo prevenção, nós treinamos brigadista, nós estamos com um conjunto de ações que já foram disparadas desde o mês de março para que nós possamos preventivamente evitar que esse ano aconteça algo semelhante que aconteceu o ano passado. Agora, é importante que a população colabore, porque não há dinheiro que dê, não há bombeiro que dê conta, não há brigadista que dê conta se a população não colaborar e parar de cometer esse crime que é colocar fogo aonde não se deve. Governador, BRT e VLT, Jimmy Kelly pergunta, o edital do BRT sairia até o fim do mês de junho, certo? Como é que está esse edital? e o Wagner pergunta o que que o senhor acha desse plebiscito sobre o VLT que foi pedido, inclusive, no município de Cuiabá? Olha, primeiro, o plebiscito não tem validade jurídica nenhum, nenhum. O governo do estado de Mato Grosso, ele não se submete, se for fazer um plebiscito, ele tem que ser feito a nível do estado de Mato Grosso para ter validade jurídica para o governo do estado de Mato Grosso. Se o prefeito de Cuiabá quer fazer um plebiscito para ele decidir coisas no âmbito da atribuição dele, de obras dele, ele pode, não tem problema nenhum. Mas quem está fazendo essa obra é o governo do estado de Mato Grosso, com o dinheiro de todos os matogrossenses, envolve, além do município de Cuiabá, outros municípios aqui. E todos esses municípios já concordaram com o BRT. Então, vai continuar, o edital está sendo preparado, o projeto básico está sendo preparado, a gente acredita que agora até o final de junho, começo de julho, nos entregam um projeto básico e aí nós daremos sequência na licitação para contratar a obra para fazer esse modal funcionar na cidade de Cuiabá. Quero agradecer, viu, agradecer por esse tempo, por responder as perguntas dos internautas. Obrigado, Marina, foi um prazer falar com você, falar com todos que nos acompanharam nessa nossa conversa, nesse bate-papo e, acima de tudo, naqueles que vão ver, ler e ouvir um pouco daquilo que a gente conversou. E aí, Tchau, tchau.